Amém. 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 Amém 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 Que a benção se derrame Até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos de teus filhos Que a benção se derrame Até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos de teus filhos Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos Sua presença te acompanhe, onde estás? Só diante do teu lado e em ti É contigo, é contigo De noite e de dia, tua entrada e saída Em teu riso, em teu choro, é contigo É contigo, é contigo Amém 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 Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos Tua presença te acompanhe, onde estás? Por diante do teu lado e em ti É contigo, é contigo É contigo, é contigo É contigo, é contigo Amém Receba agora o milagre de Deus Receba a vitória do Senhor na sua casa Aleluia Eis que a mão do Senhor Eis que a beijo do Senhor Eis que a vitória Aleluia Eis que a vitória do Senhor Eis que a vitória do Senhor Amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê paz. Amém?